Fala, guerreiros, Faleias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, depois de muito tempo sem postar vídeos novos aqui no canal Enfim, tamo aí voltando às atividades, beleza? E pra começar com o pé direito, vamos aí começar reagindo aos recrutas mais bizonhos do Exército Brasileiro Mano, faz um bom tempo que eu não assisto nenhum vídeo do canal, beleza? Inclusive, eu tava vendo aqui, cara, que já tá com mais de 140 mil inscritos Parabéns aí, o Recrutas Bizonhos, né? O canal do Recrutas Bizonhos tá até verificado Como faz muito tempo que eu não posto vídeos aqui no canal Bora começar com esse aqui e de pouquinho nós vamos aí progredindo, beleza? Beleza? Então bora aí, Recrutas Bizonhos do Exército, hashtag 35 Tente não rir, bora lá Mano, eu vou contar pra vocês, cara, essa pegadinha do colchão é manjada dentro do quartel É manjada no... e o pior de tudo que tem negro que às vezes se lasca, cara Que taca as costas, taca a cabeça, beleza? Então tem que ter cuidado A sorte que ele foi devagarzinho Como é Big Big? Big Big? Big Big? Bora jogar Free Fire, mano Mas eu fodei, manj Cara, tá no décimo sono ali, cara A mão do carro Tá voando aí, Guerrero Vai-se embora, recruta! Porra! Ei, David! É uma bomba não, é cara, quem tá dentro do quartel? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Caralho, Dani, é um cabo, é? Caralho, mano, é um soldado O cabo não dá pra ver, tá meio embaçado Cara, ele tá sugado, mano Caralho, porra Mas qual é o problema disso aí? Se eu não me engano, cara Tem uma instrução que o cara faz isso aqui, velho Se eu não me engano Não sei dizer que é que isso é com fuzil Eu acho que é com fuzil A instrução que o cara faz isso A soldado do Exército é foda, mano Ei, petista, puta que pariu Ei, petista, puta que pariu Se liga, vagabundo, é Bolsonaro pro Brasil Se liga, vagabundo, é Bolsonaro pro Brasil E aí, petista, a pessoa quer escapar Ei, petista, a pessoa quer escapar Se liga, vagabundo, tu vai ter que trabalhar Se liga, vagabundo, tu vai ter que trabalhar Brasil! 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 Rapaziada, tem quartéis aí que não aceitam isso aí não, beleza? Você ficar falando de político, ficar falando de religião e tal. Aí cara, um na sua e pronto. Esse aí é polícia, é do exército mesmo. Entendi não. Que bagunça do caralho. Eu acho que é pressionando os conscritos que estão chegando. E é o Gustavo Lim, né? Pega você, cara. Ela faz faxinha isso aí, mano. Certeza. Saudade de YouTube, é? Tente nela da hora da baixa, apresenta o turno pra ir-se embora sem alteração. Mentira, com muitas. Apresentado, pode ir embora. Ah, não faz assim, ó. É, vai. De grandinho. Ah, mas essa... Essa pegadinha aí é manjada. Isso, bizonho, é isso. Ó, tudo tá certo, né? Meu amigo, é essa hora aí que, ó... Fecha a garganta... A garganta... Congela... Ah, PQD calma aqui, mano. Ajuda aí, ajuda aí. Caraca, rapaz. Liga pra guardação, ligar pra guardação. Ajuda o PQD, mano. Pô, é essa, mano. Calma, 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 rapaz. Bora. Bora. Não, não, não. Acabai aqui em mim, ó. Acabai em mim, vem. Acabai em mim, vem. A brincadeira desse cara, mano. Ó, Cleit. Ele tá... O Cleit tá sugado. Olha, mano. Cleit tá sugado. Que que é isso, mano? Tá na hora, vai, pô. Tô na comida, não é uma distração. Vai morar numa vila militar. Quando a gente tá andando aqui, gente, passa a recruta em treinamento ali dentro. E eu gravei pra mostrar pra vocês. Que vergonha. Gente, que vergonha, que vergonha. Fil, dá tchauzinho. Tá dando tchau. É pro TikTok. Caralho, que vergonha, mano. Vergonha sim, né, mano? Porque os caras tão lá em treinamento, né, mano? E isso aí não era nem pra... Enfim, mano. Não ia falar nada, pra não dar merda. Não, lá embaixo, lá embaixo. Isso aí eu já postei também, mano. O quartel desses caras aí é diferenciado, mano. Pra ter esse esporte aí. Não é qualquer quartel não, mano. Que tem isso aí, não. Não sei nem como é que chama esse esporte aí, mano. Pagar os 1.900 polichinelos ou sem completo? 1.900 polichinelos ou sem completos? Cara, que suga pra caralho também, mano. Suga, mano. Cara, o PC é mais fácil, é mais fácil. Você não pode tirar. Você tá movimentando as pernas, os braços. Ainda tá pulando, cara. O Pabllo, o que que aconteceu? Que porra foi essa, mano? O bagulho explodiu nele, parça. Olha aqui, Pabllo. Olha aqui, Pabllo. Como foi essa que explodiu? Olha a sujeira, parça. Olha aqui, Pabllo, doeu, parça. Bateu ele e você. Olha isso, Pabllo, estourou. Oxê, mano. O Pabllo pegou, mano. Onde está o seu sorriso? Tá ruim, cara. Bora, todo mundo sorrindo. Caralho, esse é antigo, mano. Mas resta o galo, mano. Tá uma maravilha, cara. Tá um mel, tá? Tá um mel. Tá cada um filme filmando. Maravilhoso. Maravilhoso! Maravilhoso! Põe o sorriso na cara. Maravilhoso! Maravilhoso! Não, não. Tá engraçado não? 0,01. Viu, senhor? 0,06 não quer rir por quê? Viu também. Por que 0,06 não tá rir? Tá engraçado? Viu o desespero da dor e anjinha de dentes. Hein, 0,01? Caralho, eu acho que é um sargentão, capo, sei lá, mano, que tá aí de gorro preto, tá entrando na mente, mano. Entrando na mente, rapaziada. Uma coisa, nós tá aqui, né, assistindo no outro lado e tudo mais, mas você tá lá, mano, no sanhar, sem comer, sem beber, com sede, com fome, sei lá, com calor, mano. Aí, ó. Mais vale a tristeza do sábio e do teu riso do tolo. O sorriso do homem é pra dentro. E pra dentro, Zé. E pra dentro. E pra dentro. Bora, Matinho. Deixa o sábio. Caralho. 08, Mandelão. Caralho, 08. Caralho, mano. Deixar meu like aqui pra ajudar. Ah, já deixei o like aqui. Rapaziada, então é isso, beleza? Depois de muito tempo sem postar vídeos aqui, agora a câmera é aqui. Antes eu tava acostumado aqui, agora é aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Estamos voltando aí às atividades, beleza? Estamos juntos mais. Forte abraço. Fica com Deus. Fui. Fica com Deus.